Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente e hoje nós vamos responder uma pergunta de forma curta e grossa. Será que isso daqui presta? Bom demais para ser verdade, né? Uma coisa que eu sempre penso quando eu vejo esse tipo de coisa aqui na internet é que é bom demais para ser verdade. E muitas vezes a gente se engana, às vezes o negócio é bom mesmo de verdade. Eu vi vários reviews desta ferramenta manual aqui antes de poder trazer as minhas impressões sobre ela para vocês aqui no canal. E eu posso dizer para vocês que eu tenho algumas novidades. Palhaço! Eu não vi o que estava acontecendo. Quando você começa a pensar em sustentabilidade, chakra, fazer coisas com as próprias mãos, uma das coisas que você vai usar são serras, ok? De todos os tipos. Lá na oficina nós temos duas ou três serras circular, serra de bancada. Aqui nós temos pelo menos três motosserras, tá? Aquela ali em cima, que é uma menorzinha, que é uma eletroserra, e duas motosserras dessa daqui. Para que isso? Fazer poda de árvore, cortar lenha, enfim. Isso é uma verdadeira mão na roda. Mas eu confesso para você que não é tão simples assim trabalhar com uma motosserra. Como qualquer serra que se preze, ela tem tamanhos que são mais adequados para ela. Aquela ali, por exemplo, ela usa até um terço da lâmina dela para cortar troncos de até três, quatro polegadas. Já com aquela ali, você consegue cortar uma árvore pequena, por exemplo. Com a outra da Steel, que é maior, que tem a lâmina maior, aí sim você pode derrubar até grandes árvores. Porém, quando você vai fazer pequenos trabalhos, como essas montagens de eucalipto aqui, um telhado, ou fazer uma poda num lugar meio chato, você sonha com uma serrinha desse tamanho aqui. E não é que esse negócio raipou na internet e todo mundo viu e falou, o que será que isso faz? Só que quando você vai assistir um review dessas serras aqui, você vai ver gente que está enaltecendo ela demais, falando, nossa, é a melhor coisa do mundo. E você vê que os vídeos têm aqueles cortezinhos ali. E outros que dizem que a serra não funciona direito. Pois bem, eu testei essa serra durante a semana, descobri o que fazer para ela ficar balinha e fiz um monte de testes para vocês. Assiste aí. Olha, o que a gente vai cortar agora é uma tora de eucalipto tratado, tá? Não é fácil de cortar, não preciso nem fingir. Está vendo a cor dela aqui? Tratadona verde. Vamos tentar cortar ela com essa serrinha aqui, tá? Antes tem que lubrificar e sim, vai ter que lubrificar toda vez que for usar, tá? Ela não tem lubrificação interna. E essas que vocês veem pegando fogo aí na internet, é porque não tem lubrificação, tá? Chega mais pertinho ainda, raposa. Filma aqui, ó. Aplausos 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 Bom, ela não devia fazer isso, ok? Não devia, ela fez, mas não devia. Toda a lâmina de serra que você for usar, toda vez que você for comprar uma delas, você tem que imaginar que ela foi projetada para cortar madeira de até um terço do comprimento da lâmina dela. Então você pega a lâmina que está aqui fora, divide em três, uma desses segmentos é o tamanho que ela pode cortar. O que a gente fez aqui foi forçar a bichinha até o talo para ela poder cortar com uma lâmina, com uma madeira maior até que a lâmina dela aqui. Dá uma olhada, viu? A gente forçou demais aqui, mas ela deu conta do recado, tá? É isso aí, essa serrinha de nada aqui cortou um eucalipto, mas ela tem um grande segredo que você vai ver que falha nos outros canais. Ela é tão ou mais beberrona de óleo que as outras serras. Mas a diferença é a seguinte, toda serra grande como essa daqui tem um reservatório de óleo dentro dela. Então você tem sempre que manter ela abastecida, tá? A motosserra ela tem para gasolina e para óleo e a eletroserra só para óleo. Mas todas elas usam uma quantidade enorme de óleo. Quando você vê os vídeos que ela está esfumaçando, queimando, a corrente estourando, é porque ela está praticamente sem óleo. Então, entre cada dois, três cortes que você fizer, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Lubrificar ela com algumas gotas de óleo de máquina ou até o óleo de motor normal da motosserra. Dá uma rodadinha de leve assim, ó. Mais uma lubrificada, tá? Para manter a lâmina dela sempre lubrificada. Aí você aperta assim, ó. Ela espirra um pouquinho de óleo. Está pronta para usar. Você vai fazer um ou dois cortes bem feitos, depois tem que pingar de novo. Se você não pingar, vai superaquecer, vai soltar a corrente. Esse negócio aqui vai começar a sair fumaça e ela vai ficar com uma marca preta aqui em volta, como você vê nos outros reviews, tá? Isso é a corrente queimando por atrito a lâmina. Vai destemperar e aí você vai perder a ferramenta. E aí você vai ter que fazer na moda antiga, porque essa serrinha aqui não tem o reservatório. Tanto que ela vem com uma garrafinha de óleo para você abastecer ela. E aí 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 é uma das coisas muito legais que você pode fazer com uma motosserra são utensílios tá só que tem que ser uma motosserra boa motosserra ruim não faz com ela bem lubrificadinha nós vamos tentar ver se dá para fazer uma gamela uma gamela é uma tigela de madeira tá e nós vamos usar esse tronco aqui não é o ideal é só para testar mesmo ok vamos lá afundou uns quatro centímetros mas assim bem fácil vamos continuar e vamos testar ela agora numa tábua para você ver se ela consegue fazer o tipo um serviço doméstico tá lembre-se ela bebe muito óleo então toda vez que for usar tem que colocar uma gotinha de óleo tá não adianta os vídeos aí da galera tá falando que é uma porcaria mas tá usando a serra seca essa daqui não tem a lubrificação que as serras grandes tem ok deixa ela correr um pouco aqui ó é isso aí vamos ver vamos testar ela nessa tábua aqui dona raposa ó filma aí fica retinho não tem jeito porque ela vai pegar exatamente ela para se ela fizer assim ela para de cortar então vai sempre sair o corte zinho reto bem legal isso aqui e aí E aí E aí E aí E aí vamos ver se ela é bom em acabamento também não pega assentamente mas enfim tá legal até que ficou bom ó Cenas de trabalho real no Ford. Aí, ó, que bacaninha. Quase entrou. Bate um pouquinho aí. Só um pouquinho. Bate aí um pouquinho. Só umas mãosadas aí. Aí. Pronto. É. Daqui não sai. Essa mini serra elétrica que eu mostrei para vocês hoje é da Forte G. E você encontra ela lá na loja do Mercânico, que é parceira aqui do Guia do Sobrevivente. Então, para você que gostou e que quer uma para fazer trabalhos aí na sua casa, nem que seja para cortar tágua, ripa, trabalhar no jardim, fazer poda de árvore, ela é simplesmente incrível e funcione bem pra caramba, desde que você respeite a lubrificação e as capacidades dela. É lógico que aqui a gente forçou a barra, mas fique tranquilo, porque além de ser baratinha, você ainda tem um cupom para poder levar ela para casa ainda mais barato. O cupom está aqui embaixo para vocês e eu espero que vocês façam bom uso, porque nós simplesmente adoramos essa ferramenta aqui. Ela é bem mais capaz do que parece, mas ela também é melindrosa. Tem que ser bem lubrificadinha e tem que usar com cuidado. Mas, por exemplo, para cuidar daqui das árvores mais fininhas do quintal inteiro, a gente deu uma lubrificada nela, carregou uma vez a bateria e ainda está funcionando bastante forte. Então, cara, vale muito a pena e é exatamente tudo aquilo que dizem que ela é. É muito legal e vai ser para a gente aqui extremamente útil. Agora chegou a sua vez. O que você achou desse equipamento aí? Coloca aí as suas impressões. Achou que faltou algum teste? Quer ver mais alguma coisa? Coloca aí embaixo também e não sai daqui sem deixar aquele like maroto, porque aqui, além da gente apresentar ferramentas legais para você, elas vão ser extremamente úteis na sua casa e você ainda tem os melhores cupons da internet. Dedo no like, a gente vê no próximo. Se inscreve aí se você não for inscrito. Até mais! E aí 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 E aí